Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, eu sou terapeuta holístico-homeopata. Estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar do natro carbônico, que é o carbonato de sódio, sal de cozinha, que é encontrado, ele tem vários tipos de uso. Ele é usado como antiácido estomacal, na fabricação de desodorante, detergente, sabão, talco, ou para amolecer carne, enfim, ele tem várias formas de uso. Na homeopatia, ele é usado para fissuras emocionais, separação e dificuldade nos relacionamentos. A ação dele é nas mucosas, mas o tropismo maior é no tubo digestivo. Essa personalidade natro é uma personalidade que ela prefere se isolar, ela tem aversão à companhia. Embora ela seja comunicativa e amável, ela tem muita dificuldade de botar para fora o que ela sente, ela guarda tudo sobre ela, né? Então, é uma personalidade que prefere viver isolada, que não gosta de sol. Ela no sol, ela tem a sensação de que o sol tira a energia dela, então ela fica mais triste ainda, sem energia, né? É uma personalidade que, assim, tem menosvalia, muita tristeza, muita solidão, muita mágoa, né? Com aquele aspecto enfraquecido, com olheira, rosto pálido. E a criança também, ela é considerada a rejeitada. Desde cedo, ela demonstra a dificuldade dela de se relacionar com a mãe. Como recheação do leite materno, ela mama e vomita, né? E a criança, ela lembra uma criança sépia, que tem indiferença afetiva. Mas no caso dela, não. Ela não tem essa indiferença afetiva. Ela tem o medo de ser rejeitada e abandonada, né? A rejeição é um tema marcante. Então, ela prefere criar uma barreira emocional, né? É uma barreira ali entre ela e o mundo, entende? Por quê? Porque é por esse medo, né? É uma espécie de proteção. E ela tem dificuldade escolar. Essa criança, ela é muito insegura, ela tem muita ansiedade. Ela tem dificuldade escolar. Ela tem medo de realizar tarefas e fracassar e ser ainda mais rejeitada. Os adolescentes têm muita acne. O que eles costumam ter? Coriza, obstrução nasal e problemas digestivos. Então, essa homeopatia, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar problemas de insolação. Ela vai trabalhar intolerância à lactose. Anemia, memória fraca. Essas dificuldades de relacionamento, ansiedade, tristeza, mágoa. Rejeição, esse sentimento de rejeição. Então, ela vai trabalhar essas questões. Bom, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Se inscrevam no canal, né? E eu faço atendimento com homeopatia, floral de pai e outras curas energéticas. Baralho cigano, né? Se quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar em contato. Ou procurar no meu site. Ou no canal no YouTube, que é Débora Leone Terapia Azulísticas. Até o próximo vídeo. Tchau.